O gerente da cooperativa de Andradas está feliz com os resultados do concurso de café organizado pela Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais, realizado neste mês. Cinco amostras de Andradas ficaram entre as dez primeiras colocadas. As vinte maiores cooperativas do Brasil é que são afiliadas à Cocamig. E cada cooperativa pôde colocar dez amostras em cada categoria, natural e cereja descascado. Nós participamos somente no natural e vou dizer de antemão que eu tinha café, mas eu tinha compromisso com esse café, café da fazenda mesmo, da cooperativa, que pelo que eu vi nós tínhamos condições de, se não ganhar, ficava entre os três primeiros. Mas entre os naturais, quer dizer que você fazia a conta, dez amostras por cooperativa, são vinte cooperativas, foram mandadas duzentas amostras. Das duzentas amostras dos naturais, foram selecionadas as primeiras vinte amostras. Entre as primeiras vinte amostras, oito amostras eram nossas. Entre os vinte, oito cafés eram de Andradas. E entre os dez primeiros colocados, cinco cafés eram nossos. E entre os cinco primeiros colocados, o primeiro lugar foi nosso e o quinto lugar foi nosso. O concurso da Cocamig comprova a qualidade dos cafés produzidos em Andradas. A classificação ficou assim. Primeiro colocado, Carlos Eduardo Venturelli Moscone, da CARA. Segundo colocado, Copcafé, da Capal. Terceiro, Roberto Machado Mendes Barros. Quarto, Adelino Sembolini, da Minasul. Quinto, Osmar Aparecido Vilas Boas, da CARA. Sexto, Valdir Inácio Copinhal. Sétimo, Givanildo Antônio da Silva, da CARA. Oitavo, José Aparecido da Silva, da CARA. Nono, Nilton Faiom, da CARA. E o décimo, Nivão Donizete Arantes, da Copervas. O que a gente ainda ficou mais contente, além de tudo isso, o que a gente ficou mais contente ainda foi que o café que ganhou na Cocamig, foi o mesmo café que ganhou aqui na Cooperativa de Andradas, que foi o café do Carlos Eduardo Moscone. E até isso veio mostrar a lisura do nosso concurso aqui, porque ninguém sabe o café de quem que era, era apenas números. Provou a lisura que foi o concurso aqui, e provou que nós temos, que eu venho falando, que nós temos café de qualidade. O café é uma realidade importantíssima na nossa região, na nossa cidade, e nós estamos descobrindo agora um novo caminho para o café. Não é só a qualidade, é a quantidade, é a qualidade, principalmente a qualidade. E aqui em Andradas, esses concursos, o que teve aqui foi muito bom. Eu ganhei o concurso, fiquei muito feliz. Aí ganhei o concurso de 23 cooperativas, em primeiro lugar na Cocamig. E aí eu daqui falando assim, mas aqui e tal, né, podia, enfim, como eu sou daqui, né. Ficou bom, mas tá bom. Mas só que nós mostramos com vitória lá fora, que não é só o meu café que é bom, é o café de Andradas que é bom, entendeu? E é uma coisa que a gente não explora isso, mas daqui a pouco nós precisamos começar a explorar. Nós, produtores de café daqui, temos que começar a entender isso, explorar esse viés de mercado aí, que o café daqui é dos melhores que tem. Então vamos nessa direção, muito bom, e eu tô muito contente. Espero ganhar outros concursos, porque fiquei muito feliz. Caires ainda destacou que conseguiu vender os cafés que participaram do concurso, realizado pela cooperativa, com preços melhores do que o mercado vem oferecendo hoje. Foram vendidos alguns dias, os que não ganharam, os que não contuaram, nós conseguimos no café da Baixada, R$ 260,00, foi algo assim, R$ 60,00 a mais do mercado, e os cafés de alto, R$ 280,00, foram algo de R$ 80,00 a mais por saco. Então esses produtores, mesmo que não ganharam, tiveram um prêmio por esses cafés. E a gente tá muito contente e vamos ficar em cima desse mercado.